Para iniciar a comparação, o Motorola Edge 20 Pro é um smartphone 5G Dual Chip com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente do Poco F3 também temos display infinito. De 6,7 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 20 megapixels. Agora na parte traseira do Edge 20 Pro vem a câmera principal tripla de 108, 16 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco F3 traz câmera principal tripla de 48, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 20 Pro foi lançado com sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 12 GB de memória RAM. Já o Poco F3 também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o Edge 20 Pro tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Poco F3 conta com bateria 4.520 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Edge 20 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, as câmeras com estabilização ótica e zoom de até 50 vezes e o botão Google Assistente. E os destaques finais do Poco F3 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto